Leigo como sujeito eclesial E todos os dons e carismas provenientes do Espírito Santo Para então ser membro de Cristo para a glória do Pai E assim como o sacramento vivo desse Cristo atuante na igreja Pela força do Espírito Ele então faz com que as obras boas que provém do próprio Pai Como a grande pessoa que faz com que nós tenhamos essa alegria De viver com boas obras Então faz com que a gente testemunhe também aos outros A partir da nossa vivência dentro da igreja Pelos sacramentos, pela palavra, pela caridade Pela partilha, pela vivência, fraternidade da igreja para o mundo Nós poderemos então ser sujeitos também na sociedade Que é um outro tema que o Ana do Laicato destaca para nós Leigos sujeitos na igreja Leigos sujeitos na sociedade Na sociedade então Por esse fruto do batismo Esse fruto do batismo que faz com que a gente reconheça que Nossas boas ações na sociedade Possam então dizer que De fato Deus é presente Existe no meio de nós É um Deus encarnado, é um Deus que participa da história E aí de tal modo que Sendo Ele sujeito nesses dois ambientes Igreja e sociedade Possa brilhar as suas boas obras Como vai dizer o próprio Jesus em Mateus capítulo 5 Que o Senhor nos conceda essa alegria então De testemunhar o quanto nós somos protagonistas E não meros Meros Meras pessoas que estejam assistindo Assistindo a salvação Como em que indiferentes Ou apenas nos sentindo católicos Que possamos não só nos sentir católicos Mas da igreja Que possamos nos sentir como comunidade atuante Naquilo que o próprio Senhor nos pediu no seu mandato Ide e fazei discípulos meus todos os povos Ensinando a observar tudo o que vos ensinei Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Por intercessão de nossa hora da penha Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Amém